Vamos ver se o Edu vai pegar um papaterra aí, hein? Tá pesado, Edu? Que porra! Oh, que bonito, hein? Melhor! Bah, que bonitão, meu! Olha, hein? Olha aí! Que biterra bonito, hein? Mostra ele aí! Ah, que biterrão bonito! Lindo o peixe! E até correu pro lado, tá solta! Pesado, né? Que marzão agitado, credo! Olha a série de onda aqui, tá aí! Olha ali, olha ali! Olha aí, quem veio? Um papaterra e um papinho! Olha aí, papinhozinho! Tamanhinho da palma da mão! Mas aqui já veio algum papaterrinha pra alegrar, né? Papaterrinha é bonito, mas só que... Aqui não dá! É muita série de onda estourando! Tá uma corrente forte! Então eu vou ali pro lado, soltar esse papinho aqui, chamando ele aqui pra água, vai lá, papinho! E vou ali pra lateral, porque aqui no T não tem condições! Não tem! E aí, turma, tudo certo com vocês? Então, eu tô falando abaixado aqui por causa do vento que tá forte. A situação hoje, pescaria num mar bem estranho. Até ontem esse mesmo mar tava ressacado. Então hoje ele já deu sinal de melhora. Ainda tem alguma série que se desprende lá fora e chega grande aqui com força. Mas tá um mar bem sinistro, bem agitado, mas tá lindo. Apesar do agito, água turva, mais puxado pro limpo até. Corrente de sul andou esfriando um pouquinho essa água. Então papaterras já começaram a sair. Como ontem o mar tava ressacado, veio um suel de sul forte. A corrente ainda é de sul. E o vento é oposto. Um vento que já entra do quadrante nordeste. Então acredito que para os próximos dias a situação desse mar já deve ir acalmando. Eu gosto de pescar logo após ressaca. Pegar esse mar bem mexido, agitado, bastante espuma. Eu acho que a atividade dos peixes dá uma certa aumentada. E é de papaterra que a gente tá atrás. Agora que a água começa a esfriar, né? Olha só como é que tá a condição aqui. Vocês querem dar uma olhada? Ah, e antes disso já tem que deixar aquele like aqui no vídeo, né? Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Pronto, deu like? Se inscreveu? Então vou mostrar a condição pra vocês agora. Olha só, tá bonito demais. Mar bem mexido, bastante espuma, série de ondas fortes, vento ganhando força. Mas tá incrível, tá bonito demais isso daqui. A corrente vem de lá, vem de sul. E o vento vem daqui, nordeste. Vento oposto à corrente. A gente tá aqui pra pescar. Tá eu e o parceiro, o Eduardo, tá lá. Eu até dei alguns arremessos aqui no Tê. Mas a gente teve que voltar ali pra aquela parte, porque tá melhor ali de pescar. Aqui no Tê a corrente tá muito forte, a linha anda muito pro lado. E eu não quero usar garateia aqui. O Eduardo até já tirou algum peixe lá. Vamos conferir. Cadê teu peixe, Eduardo? Ah, tu pescou minha linha também, é? Desce ele aí, vamos resolver. Meu chapéu, o que que deu isso? Olha aí que bonito teu peixe, hein? Teu papa terra. Tira ele aí primeiro. Mas olha que nozaieira que ele fez aí, hein? Saiu recolhendo tudo quanto é ali. Faz parte, faz parte. Vai lá, Edu. Tá com o peixe aí? Tá, hein? A linha correu, né? A minha também correu, já vou puxar na sequência. Vai lá. Opa, papa terra bonito. Pesado. Baita papa terra. Veio um bagrinho filhote embaixo. Mostra aí o papa terra. Bonito, hein? Agora tu larga teu caniço aí e vem me filmar. Porque eu acho que eu tô com peixe também. Minha linha correu bastante pro lado. Correu bem aí. Olha ali, tá lá em cima dele. E tem peixe, hein? Olha ali quem vem. Olha ali quem vem. Já deu o sinal ali em cima da onda. Todos bem. Eita. Olha aí que dublezinho, hein? Olha só que tal. Deixa eu mostrar aqui, olha só. O papa terra já é de tamanho padrão, hein? Olha aí os dois. Que dublezinho, hein? Assim que a gente gosta. E vamos aqui que a linha já tá tempo na água também. Tá um pouquinho trouxa. Um dublezinho que tal, hein? Um anzol de baixo. Olha ali. Um anzol de baixo. Tamanho já, um padrãozinho já. Um anzol de baixo. O papa terra tá aparecendo. Como tem uma corrente moderada do quadrante sul, geralmente quando algum peixe pega o anzol, começa a se mexer, faz mais volume na linha, a linha solta. A gente percebe que a linha fica solta. A gente não tá vendo o caniço bater hoje. Somente quando solta. E quando a linha tá solta, tem que recolher logo pra não acabar vindo aqui pra baixo da plataforma e consequentemente arrebentar em alguma parte da estrutura, dos pilares que tem aqui. É, meus amigos. Pra pescar na beira de praia hoje, complicado. Não tem como porque o mar tá lavando. Olha, tem séries de ondas que fazem aquelas lavadas da água chegar quase lá nas dunas. Quase lá nos cômodos de areia. O mar tá bem agitado mesmo. Então, solução, né? Vim aqui pra plataforma. A escolha que eu tive hoje pra pescar com o mar nesse jeito foi vir aqui pra ver se conseguia pegar algum peixinho. Isso que até é alguma vantagem de se ter alguma plataforma pra pescar. Porque em dias que eu não consigo pescar na beira da praia, eu venho aqui pela plataforma. E aqui no Rio Grande do Sul, nesse quesito de plataformas, só aqui no litoral norte já temos três, né? Que é a plataforma de Cidreira, plataforma de Tramanda aí que eu estou pescando hoje e também a plataforma de Atlântida que até já tem vídeos aqui no canal também. Só clicar aqui nesse kart. Vou procurar que a linha soltou de novo e tá bem soltinha. Opa! Que pezinho, hein? Olha aí o dublê. Olha aí o dublêzinho de novo. O dublêzinho de Papa Terra já aparecendo aqui pra alegrar nosso dia, nossa tarde. É aquilo que eu falei, né? Gosto de pescar logo após uma ressaca, porque deixa o mar bem mexido, bem agitado. Tá muito bonito isso daqui. E o peixe encostou. Tá aparecendo aí Papa Terra. E a isca de hoje é aquela, né? Deixa eu ver aqui. Aqui estão os pacotinhos de minhoca, tá? Já no gelo. Tô utilizando a minhoquinha. Minhoquinha que tava congelada. Deixa eu pegar aqui dois pedaços. Esse pedacinho aqui vai dar duas iscas. Tô usando o anzol Marocego 16, então vai dar duas iscas. E aqui também, dá mais duas. E aqui, nesse mar de hoje, eu estou utilizando o picotinho aqui com o rotor. Tá? A linha vai aqui por dentro. O anzolzinho é esse daqui, o Marocego 16. Um anzol um pouquinho maior até. Pra pegar justamente aquele peixinho maior, né? Pirâmide Chumbado Oficial. Essa daqui é uma pirâmide rebaixada com haste de 130 gramas. Tá parando muito bem nesse mar. E aqui no outro chicote, tem aqui uma bico de pato de 130 gramas também. Tá dando conta, certo? Perfeito, olha aí como é que fica. Deixo a isca bem exposta, tá? Deixo a isca bem pra fora mesmo. E aqui também, no anzol de cima, vou botar outra isca aqui. Subo um pouquinho aqui a minhoca pra pernada do anzol. E olha só, fisga bem a amostra e vou fazer aquele arremesso agora pra buscar os papaterras. E agora que já deixei tudo preparado, isquinha nova, é só mandar pra água. Vamos lá. Recolheu o excesso que vi, a barriga que se for. Deixar a linha esticadinha pra ver quando é que ela afrouxa. Perfeito, só esperar aquele peixinho bater agora. Vamos lá, a linha soltou bastante. Opa! Olha só o tamanho desse papaterra. Que escaneio! Olha só o tamanho desse. Olha que espetáculo! Agora sim, a linha afrouxou com tudo. Sabia que o peixe era bom e até já caiu até. Que peixe bonito, hein? Baita peixe. E aqui embaixo veio um que parece um filhote perto, mas também de tamanho bom. Já, já vamos medir aquele dali. Minha afrouxinha de novo, Eduardo. Foi a moça, Eduardo. Pegou aí, pegou legal. Até não sei se eu não tô trazendo minha outra linha junto. Eu acho que tô. Tá chegando na vanjica. Aqui embaixo, ó. Tem peixe. Olha aí. Ah, é. Peguei minha outra linha também. Nossa! Triplê! Olha aí, triplê de papaterra. Mas eu vou ter que recolher rápido aqui, porque eu pesquei minha outra linha. Minha outra linha veio junto com aquela. Então, pra linha não ir pros pilares, vou recolher rápido aqui. Mas olha ali, pegou de três, hein? Acontece. Mas olha aí, apesar do enrosco, veio um, tá? Um, dois, três papaterras. Agora disse fazer esse enrosco aqui. Vamos ver uma soltada. Aqui eu botei aquela esqueçadinha, vamos ver. Olha aqui que eu peço. Olha que peixe que veio. Uma anchovinha. Uma anchovinha, olha aqui. Vou mostrar ela aqui, ó. Pera aí, corta o anzol já. Olha ali a anchovinha. Lá, baló, bicho. Lá, baló, bicho. Me mordeu. Me mordeu aqui agora. Vamos devolver essa daqui, vamos soltar ela. Vai lá, volta pra... Ele voltou que foi um risco. Então é essa. Bem soltinha. Vamos lá. Vamos botar também. Opa, opa. Olha que papaterra bonitão que a gente pegou aqui agora. Tá rendendo, hein? E aqui embaixo se não veio o danadinho. Isso daqui ainda tá atrapalhando a pescarinha. Vai voltar pra ar. Padrinho, olha aí. Bigodinho, volta pra lá. Aí. Voltou, mas pelo menos o melhor papaterra tá aqui. Bonito exemplar, hein? Bonito. E aqui, por enquanto, estão os maiores exemplares do dia. Lembrando que a medida mínima pro consumo dessa espécie, do papaterra, é de 20 centímetros. Esse daqui, que é um outro tipo de papaterra, a gente chama de biterra, esse daqui a medida já é 25 centímetros, medida mínima pra consumo. E pra saber se o peixe tá na medida ou não, e também pra ter um parâmetro do tamanho do pescado que tá saindo, sempre acompanha aqui comigo, as réguas da chumbada oficial. Fácil de carregar, pode molhar, tá? Dá pra botar na água do mar, água doce, a gente mede os peixes, depois só dá aquela lavadinha nela e seca sem nenhuma preocupação. Tem essa daqui de 50 centímetros e também tem essa daqui, outra de 1 metro, tá? Tá? Aqui o zero e vai até outra ponta pra medir aquele peixe de 1 metro. Agora a gente vai fazer as aferições das medidas dos pescados que a gente pegou hoje. Vamos botar esse papaterra aqui. Esse daqui foi o maior que eu peguei. Olha aí, ó. 29 centímetros, quase 30 centímetros, tá ótimo o tamanho. Esse daqui é o tamanho padrão do que tá saindo, esse menorzinho. Vamos ver quanto que tem. 25 centímetros, 26, foi no 26 ali, tamanho ótimo de pescado já. E agora vamos ver aqui o que o Duda pegou, o que o Eduardo pegou, os maiores dele. Bonito biterrão esse daqui. Esse daqui deu 28 centímetros, tá bem encostado aqui. E 28, perfeito. E o outro, o outro papaterra. 28 centímetros também, quase 29, mas tá aí, ótimo os tamanhos de pescado. Tamanho bom já, ótimo, excelente pra consumo, já dá pra fazer aquele filé. Então vocês já sabem, né, réguas da chumbada oficial, régua que vai medir aquele teu peixe, aquele troféu. Chumbada oficial, sempre acompanhando nas pescarias. A minha tá bem solta ali, pessoal. A minha ficou bem solta aqui. Olha aí, o que veio? Olha ali que veio. Nossa, olha o que veio. Olha aqui o tamanho do peixe rei. Nossa, olha o tamanhão desse peixe rei que veio. Já vou medir pra gente ter ideia. Ah, eu peguei a régua aqui, aquela régua da chumbada oficial. E vamos colocar aqui pra ver o tamanho. Tamanho do peixe rei. Olha só, pá. Bem encostado ali. Peixe rei de 29. É, 29 centímetros, quase 30 o peixe rei. Mas tá valendo. Que exemplar bonitão de peixe rei. Pá, vai dar aquele filé. É certo. Vamos lá, a linha tá bem soltinha, tá frouxa essa linha. A linha bem solta mesmo. Papaterra, minha água, abrindo tudo. O dublêsão. Vai, dublêsão. Boa. Deixa eu trazer pra cima. O dublês. Olha que dublêsão, hein? Agora sim, dublês de respeito, hein? Olha aqui o tamanho. Deixa eu pegar esse de baixo aqui. Esse daqui já é bonito, tá? Mas agora, olha aqui o tamanho desse daqui que veio aqui embaixo. Olha só. Tamanho dos papaterra. Que coisa linda. Já vou medir esse daqui também. Esse daqui é tamanho padrão. Mas esse daqui já quero medir. Agora sim, dublês de respeito. Soltou a linha com tudo. Que coisa linda essa pescaria hoje. Hoje tá bonito. Hoje tá bonito mesmo. Vamos lá, medir esses aqui. Vamos botar na régua. Deixa eu mandar aqui. 30 centímetros. Aham, eu peguei. Olha, dá 31. Ele tá ali no 31. Tá bonito. Vamos ver só esse daqui pra comparar. Esse daqui vai dar 25. Quer ver? Olha só. Eita, eita que eles pularam aqui. Vamos só medir esse daqui. 26. Peraí que eu vou dar o outro. 26 centímetros. Perfeito. O Duda, e aí, Duda? Tem peixe aí, Duda? Acho que tem. Tá pesado, hein? Pesado aí, Duda? Pesou. Agora que vai vir o peixe. Ó, tá bonita a puxada. Tá correndo pro lado, hein? Tá por cima aqui, Duda. Tá por cima. Vai, vai, vai que eu já vi que tem papaterra. Aê, já vi que tem papaterra ali. Olha aí, um papaterra e um magro aí de presente aí. Mas o papaterra tá bonito. Pega aí, ele mostra aí. Aham, o papaterra tá bonito. Minha solta, últimas recolhidas do dia. Tá bom, certo. A água do mar tá espetacular, essa água do mar. Olha ali. Olha ali, o que que vem? Pra finalizar, hein? Olha ali. Porra, que beleza, hein? Pra fechar com chave de ouro, então, hein? Papaterrão lindo, lindo que saiu. Pra finalizar, é o papaterra do like, né? Esse que vem aqui embaixo eu já vou soltar. Filhotinho volta pra água. Vai lá. Quando tiver grande, quando tiver do tamanho desse, aí eu levo. Mas que papaterra bonito, hein? Que baita exemplar de papaterra esse daqui. Linda a pescaria hoje, linda, linda. E que dia de praia mais incrível, meus amigos. E é muito bom estar podendo compartilhar tudo isso com vocês. Que espetáculo ver a força da natureza desse jeito. Contemplar tudo isso, hein? Que dia mais fantástico isso. Peixe começou a sair, o peixe começou a entrar. Eu me sinto muito feliz de estar aqui podendo fazer você vivenciar tudo isso através de alguma tela. Então, é muito gratificante estar mostrando cenários lindos desses pra vocês. Pra ti, meu amigo, minha amiga que acompanha sempre minhas aventuras, minhas pescarias também. Turma, e aqui está o resultado da pescaria de hoje. Só peixe bom, peixe rei do tamanho de papaterra saindo. Olha só que pescaria que foi hoje. Está aqui, vai render algum frito. Provavelmente já vou fazer alguns na janta agora. Aqui estão os peixes que o parceiro Eduardo pescou também. O Duda fez a companhia e hoje, presença, hein? Olha só, saiu peixe, saiu papaterra. Hein, Duda? Foi boa a pescaria, né? Boa, valeu, valeu. Dale, brother, parceirão. Valeu. Ah, e a pescaria hoje foi bonita, hein? E agora a gente vai fazer aquela feição, pegar a faquinha, filetar tudo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta de pescaria. Loja oficial do canal raitonpesca.com.br está aparecendo aqui. Só aquele material que eu indico, anzol, chumbada, caniço, mulinete. Então confere lá. Você comprando alguma coisa na Raiton Pesca já ajuda o canal. Então vou fazer aquele filézinho. Obrigado por aquela presença de sempre de vocês aqui. Espero que vocês tenham pescado aqui junto comigo. Espero que vocês tenham gostado das imagens que eu trouxe para vocês. Certo? Muito obrigado e até breves pescarias. Valeu, turma. Obrigado. 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 Obrigado.